As questões sugeridas são as seguintes. A número um. Se discute em várias opções para a geração de energia e a geração por meio de eletricidade, e é sempre apontada como de menor custo a que apresenta maior segurança diante de eventuais incertezas climáticas. Entretanto, nos últimos anos, tenho observado os problemas advindos dos baixos níveis de reservatórios do Centro-Sul, Sudeste e Nordeste, decorrente de períodos com menos ocorrência de chuvas. Pergunta-se, não seria mais adequado, ou talvez falta de estudo, a busca pela diversificação de matrizes de geração de energia? Cito. Por que não a gente está buscando mais a geração eólica e solar? Por que temos uma participação tão pequena da eólica na nossa matriz energética que menos de 2%, 1,5? Então, essa é a pergunta que fica para os palestrantes. A segunda pergunta, se é fértil de 2001 a 2011, a frota das duas principais regiões metropolitana do país, que inclui 239 municípios satélites, cresceu 78% num total adicional de 20,5 milhões de veículos. Esse quadro constrata que uma crescente demanda pelo uso de transporte coletivo. Por exemplo, no município de São Paulo, entre 2002 e 2011, houve um incremento de 86% nessa demanda. Entretanto, a oferta nos modais de transporte público não acompanha a demanda crescente. Sob o aspecto ambiental, 80% da matriz energética do setor de transporte utilizam os combustíveis fósseis. Isso reforça a importância da solução coletiva para o transporte urbano. Pergunta-se, o que pode ser feito para que o transporte coletivo, baseado em menores emissões de gases de efeito estufa, seja a solução prepoderante? Que as tecnologias possam ser desenvolvidas e implantadas nesse sentido. Terceira pergunta. Ao longo da década de 1960 e a partir de então, fortaleceu-se o transporte como base em combustíveis fósseis, substituindo o modal de transporte urbano prepoderante nas grandes cidades, que era coletivo e baseado-se em eletricidade por meio de bondes elétricos. O país também passou a privilegiar o transporte rodoviário de cargas e passageiros, em detrimento do transporte por ferrovias. Ambos são soluções, mas menores emissões de gases de efeito estufa. Pergunta-se, quais os motivos para a manutenção dessas soluções a respeito de seus elevados custos, inclusive custos ambientais? O que pode ser feito para reverter esse quadro? Essas são as perguntas sugeridas pela nossa assessoria do Senado. E eu gostaria de passar a palavra para... Eu vou voltar para cada um dos palestrantes, que possa fazer as suas implanações finais e, se encaixar no seu tema, possa responder. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor Jorge Jobim, diretor do Departamento de Desenvolvimento Energetico e Ministério da Minas e Energia, para que faça as suas considerações finais e responda, caso uma dessas perguntas seja correlata à sua fala. Com a palavra, senhor Jorge. Muito bem, senador Eudor Moraes. Me chama a atenção a pergunta número 1, a primeira, que fala a respeito do planejamento do setor elétrico e da matriz elétrica nacional. Na verdade, a política pública desenvolvida pelo Ministério de Minas e Energia para atendimento do plano de expansão de energia é baseada em cinco pilares, vamos dizer, e eu cito eles não em forma de prioridade ou de importância. O primeiro deles é a segurança energética, que se apresenta com uma necessidade de contratação de energia para atendimento das demandas de toda a população, de todas as regiões brasileiras, estabelecida através de leilões de energia. Então, dentro desses leilões se faz a contratação, assegurando a fonte e a disponibilidade de combustíveis, sejam fósseis, sejam renováveis, e garantindo, então, a disponibilidade de energia a todos. O segundo ponto de importância seria a modicidade tarifária, ou seja, garantir que a energia elétrica produzida e disponibilizada a toda a sociedade tenha níveis de custos compatíveis com o desenvolvimento econômico e, agregando ao produto nacional, um baixo valor em termos de competitividade. Nesse sentido, o próprio leilão de energia estabelece a competição entre as fontes e contrata a fonte com menor preço. No final do ano de 2012, o governo federal fez um grande esforço no sentido de reduzir a tarifa de energia, através da medida provisória 579, posteriormente transformada em Lei 12.783, que reduziu o valor de energia à sociedade. Nesse sentido, seria temeroso agregar à tarifa de energia fontes que apresentassem um custo mais alto. Terceiro ponto de importância, a baixa emissão de gases de efeito estufa. O Brasil é característico e é reconhecido em todo o mundo por ter uma matriz energética baseada em fontes renováveis. Hoje, em torno de 82%, 84% das fontes que compõem a matriz elétrica brasileira são renováveis. Diferente do restante do mundo, esse número está entre 19% e 21%. Quarto ponto de interesse para a política energética brasileira, a universalização da energia, ou seja, a disponibilidade de energia a toda a sociedade, em todos os pontos do país, seja nas grandes metrópoles, na região rural ou nas comunidades isoladas mais características do norte do Brasil. E o último ponto, e eu volto a frisar que não o cito em ordem de prioridade, ordem de importância, todas conjunturamente têm a sua importância, mas o quinto ponto seria o conteúdo nacional. Ou seja, qualificar a indústria nacional no sentido de que esteja capacitada a participar dos empreendimentos, serviços, seja em projeto, em fabricação, em construção ou operação, buscando com isso agregar valor à indústria nacional, o desenvolvimento econômico do país, postos de trabalho aos brasileiros e também a busca de impostos, tributação, que serão distribuídos em forma de serviço. Nesse sentido, nós entendemos, no Ministério de Minas e Energia, que a política nacional nesse setor está bem estabelecida. Os próprios leilões de energia indicam uma participação crescente de fontes alternativas, como citado aqui, a eólica e a solar. Nesse ano mesmo, de 2014, em setembro, deve haver um leilão de energia reserva especificamente por fonte, onde está contemplada a energia solar. Hoje, ela ainda apresenta um custo um pouco alto, se comparada com outras alternativas em que o Brasil é rico, a hidroeletricidade, a energia eólica, a biomassa de cana-de-açúcar, são competitivas. Mas entende o Ministério de Minas e Energia, e essa é a sinalização do leilão, que a energia solar tem o seu momento e está chegando. Obrigado.